No início a quem te chama de sonhador, de louco, há momentos difíceis que realmente derrubam e nos deixam de cara com tudo, mas você levanta, ergue a cabeça e a alegria te atinge com força, feito um meteoro, o jogo do amor recomeça e a vida te pergunta, aqui é o seu lugar, são desafios e provas a cada dia e ter você do meu lado nesse dia tão especial é maravilhoso, dizem que só quem sonha consegue alcançar, nós alcançamos e pode ter certeza, venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Dizem que só quem sonha consegue alcançar, nós alcançamos Dizem que só quem sonha consegue alcançar, nós alcançar, nós alcançar, nós alcançar E eu que achava que a vida fosse só uma viagem que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que o amor não existia pra todo mundo, que era coisa de cinema E aí, Campo Grande! Mas se você amarecer, vou te mostrar o que vou te conhecer Ajo de asas coloridas Amor além da vida Eu não resisti a tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Vai você aparecer, com um olhar me convencer Anjo de hadas, dolor e paz, amor, a lei da vida Eu não resisti a tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Eu não resisti a tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Pra sempre com você Pra sempre com você E venha o que vier